Seleco, eu tenho que pôr um chat em uma demonte, que que é isso? Cross volta pra gente e não aguentamos esses treinos em seu lugar. Seleco, amiga. Seleco. Olha o apoio moral que eu tenho aí, ó. Olha o apoio moral que eu tenho aí da minha torcida aí, ó. Olha a minha torcida aí, ó. Nossa senhora. Tá tendo uma vaga, tá tendo uma vaga na facção. Por que vocês não põem ele sem me tirar? Eu tenho que sair, né? Eu tenho que sair, né? Pode ficar tranquilo, chat. Pode ficar tranquilo. Esse aqui vai ser o último banco meu, depois disso aqui. Meu último dia de live também aqui na França. Foi um prazer, tá? Todos vocês aí que acompanharam também. Tamo junto. Show? Obrigado, valeu. Tenha os olhos feitos. Ah, mas nem colocar uma música, mas nem isso dá.